É só sucesso! Vamos dançar! Vamos dançar! Vem pra mim, diz que Deus me ama, meu amor Esqueça a nossa briga e o que passou O nosso lado forte É o amor Sei que te amo Diz pra mim Que o nosso mundo vai rolar E nada mais bonito que se amar Na vida O importante é o amor Quem sabe diz Foi tão bonito Foi o sonho que sonhei Na primeira vez Quando eu te namorei Nosso beijo atende Nossa sede de se amar Quando nos amamos Foi na noite de luar Vem pra mim Vem pra mim Diz que Deus me ama, meu amor Esqueça a nossa briga e o que passou Na vida O importante é o amor Simbora chupir Simbora a minha perna fruta Vamos dançar! É só sucesso! É só sucesso! Me pego, me olho, me beijar Faz de mim Faz de mim Sou mulher Sou mulher Carinho e bom demais O amor O amor Que a gente faz É tão lindo Eu não consigo esquecer Parece sempre a primeira vez Quem sabe que eu amo Se eu te amei Foi forte demais Eu me peguei Não vou ver atrás Por um instante Já foi o bastante Pra sempre te querer mais Se eu te amei Foi forte demais Eu me peguei Não vou ver atrás Por um instante Já foi o bastante Pra sempre te querer mais Como a primeira vez Carinho e bom demais O amor Que a gente faz É tão lindo Eu não consigo esquecer Parece sempre Parece sempre Chupir Disse a mim Se eu te amei Foi forte demais Eu me peguei Não vou ver atrás Por um instante Já foi o bastante Pra sempre te querer mais Se eu te amei Foi forte demais Eu me peguei Não vou ver atrás Por um instante Já foi o bastante Pra sempre te querer mais Como a primeira vez Oi gente!